Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume Você tá na piroca agora, se rebola Você tá na piroca agora, se rebola Quero ver o quanto ela rebola Vou rebolando, vou antebeste e vou sentando por cima Vou rebolando, vou antebeste e vou sentando por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume Você tá na piroca agora, se rebola Você tá na piroca agora, se rebola Quero ver o quanto ela rebola Vou rebolando, vou antebeste e vou sentando por cima Vou rebolando, vou antebeste e vou sentando por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau